Vem sentando, rebolando Tá rocha dos malocas! Rodriguinho! Ela, ela, ela quis maldade, se envolveu com cara certo Então vem sentando, vem, sem sentimento Ela, 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 ela quis maldade, se envolveu com cara certo Então vem sentando, vem, sem sentimento Vem sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu palco vai abandonar Vem sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu palco vai abandonar Vem, vem, vem sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu palco vai abandonar Família Rancaduca! Isso é Rodrigão! Arthur C. 10! Mora o cara, só ia amar Ela, ela, ela quis maldade, se envolveu com cara certo Então vem sentando, vem, sem sentimento Ela, 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 ela quis maldade, se envolveu com cara certo Então vem sentando, vem, sem sentimento Isso é Rodrigão! Vem sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Até pode me tirar da tua vida Mas meu palco vai abandonar Vem, vem, vem sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu palco vai abandonar Às vezes eu posso te dizer Tentar, e死, não vou me apegar Em vento com cara coche Em rento com cara certo Sem sentimento, não vou me apegar E assim como se envolveu com cara atrás E assim como se envolveu com o repriego Sessão que segue